Quanto vale uma vida? Os sócios da boate Kiss foram condenados a penas que variam de 18 a 22 anos de reclusão Vejam bem, 18 a 22 anos, sua negligência e responsabilidade contribuiu diretamente para a morte de 242 jovens O episódio ocorreu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013 Uma tragédia sem igual na história do Brasil E os elementos Elisandro Calegaro Spoh, o Kiko, e seu sócio, Mauro Lodeiro Hoffman, foram condenados no máximo a 22 anos E ainda nem foram presos, porque havia um habeas corpus preventivo, que impediu o juiz Orlando Fatini Neto de mandá-los direto para a cadeia O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mandou que eles fiquem em liberdade, que eles continuem livres, desfrutando a vida, vivendo sem qualquer remorso Apesar da infâmia que causaram Outras 636 pessoas ficaram feridas na tragédia Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande entende que eles não precisam ficar presos Foram condenados ainda, Marcelo de Jesus dos Santos, o vocalista que soltou o fogo de artifício E o assistente de palco, Luciano Bonilha Leão, que comprou o artefato Quanto vale uma vida? E quando se multiplica isso por 242 vidas que estavam no esplendor da juventude, que tinham todo o tempo do mundo pela frente? Esse é o Brasil em que vivemos Dispensa comentários Adiós